Oi, gente! Ai, eu tô surtada! Oi, gente! Tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Tatiana Vargas. E aqui nesse canal você tem muito conteúdo de moda, desenho de moda, como desenvolver uma coleção. Se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento pra se inscrever, porque eu vou voltar a trazer muita novidade aqui pra vocês. Hoje é um vídeo muito especial, porque hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção com a Shein. Sim, eu e a Shein, em parceria, essa parceria se chama Sheinin X, desenvolvemos uma coleção. Eu nem sei se eu posso chamar de coleção, porque são só duas peças. A princípio, eu vou contar pra vocês como foi todo o processo, como que aconteceu, mas a princípio eu ia desenvolver uma coleção um pouco maior, depois eu minimizei um pouco. Eu também não posso dar muitos detalhes, gente, não posso falar muita coisa aqui, porque eu tenho um contrato, é óbvio, a empresa e eu temos algumas coisas que ficam em sigilo. Isso com qualquer empresa que eu trabalhe é assim, não é só com a Shein. Mas o que eu puder falar, eu vou falar pra vocês, até porque eu quero incentivar vocês e quero trazer aí esperança pra quem acha que não é possível, tá? Vamos começar desde o começo, antes de mostrar as peças pra vocês. Pra quem não sabe, eu já produzo conteúdo pra internet há mais ou menos uns oito anos. E eu, mesmo que por algumas vezes pausando, né, me sentindo menos criativa, me sentindo menos produtiva, menos capaz até, sempre alimentei as minhas redes sociais. Eu sempre alimentei minhas redes sociais, mesmo que, às vezes, não com o conteúdo que eu gostaria, não tão bom quanto eu gostaria, mas eu sempre alimentei. E eu sempre falei pra vocês, gente, as redes sociais é a rua mais movimentada do mundo, é nela que tá todas as marcas, é nela que tá todo mundo ali, ó, transitando. E quem não é visto não é lembrado. Então, mostre o seu trabalho nas suas redes sociais. E foi assim que a Shein me encontrou. A Shein me mandou uma mensagem no meu direct, perguntando se eu tinha interesse em participar desse projeto do Shein Next. A princípio, eu achei que fosse fake, que fosse aqueles golpes. Até que eu entrei, né, eu falei, eu ia, gente, olha isso, eu tava lá, né, aí chega uma mensagem, eu falei, nossa, isso que é golpe. E, tipo, foi viver a minha vida. Aí eu estrago, eu venho na minha coração, não, tá, mas confere se é um perfil fake ou se é o perfil da própria Shein. Gente, eu juro que eu devo ter clicado umas 10 vezes, porque eu não tava acreditando. E aí era deles mesmo, era o perfil original, né, era o perfil deles mesmo, oficial deles. E eles marcaram uma reunião comigo, enfim, esse processo eu não posso me alongar, não posso contar como que foi. Mas o importante é que vocês saibam que foram eles que me encontraram. E isso é super possível. Eu já trabalhei com outras marcas internacionais que me encontraram nas redes sociais também. Então, se você é estilista, você não mora numa metrópole, você não tem um grande network, não tem como fazer esse network, a internet é o seu maior network. Então, gente, invista tempo de qualidade e um conteúdo de qualidade na internet. Enfim, entrou em contato comigo, nós conversamos, eles me explicaram o projeto. Inclusive, eu vou deixar o link do projeto aqui embaixo pra vocês. É um projeto super legal, é um projeto que já acontecia em outros países e que agora chegou no Brasil, graças a Deus. E eu e alguns amigos, não só eu, algumas pessoas da área também foram convidadas, tá? Eu me senti muito honrada, eu sinto como... Meu pai falou uma coisa que é um fato. É um reconhecimento do meu trabalho, que por muitos anos eu não ganhei nada. Então, por muitos anos eu trabalhei na internet sem ganhar nada, gente. Sem ganhar absolutamente nada, nenhum mimo. Mas esse reconhecimento uma hora chega, né? A gente precisa plantar pra colher. E eu acho que agora eu tô colendo. Há um tempo já eu tô colendo. E esse eu acho que foi o maior reconhecimento. Pra quem não sabe, a China é a maior empresa de e-commerce do mundo. Aí já saiu ano passado, acho que eles tinham faturado, assim, um faturamento gigantesco. Eu vou pôr aqui na tela pra não falar nenhum número errado. Então, ser reconhecida por uma marca e ser encontrada por essa marca é um... Meu Deus, é uma honra pra mim, né? E essa é só a primeira de muitas. Eu acredito que vão vir muitas coleções aí pela frente. Mas ainda estão em processo de desenvolvimento. Bom, pra essa primeira coleção, eu escolhi peças que fossem chave. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Aqui no Brasil, a gente tá entrando num calor extremo. Está até fora do comum, né? Estamos vivendo uma onda de calor enorme. E vamos entrar no verão. Essas peças, elas não foram produzidas pro Brasil. Apesar de, sim, ser vendido pro Brasil. Porque a Shein vende internacionalmente. Apesar disso, essas peças foram com foco em outro país, tá? Em outro hemisfério. Então, é por isso que as peças são de frio, tá? Ela não é de frio, né? Mas ela é ali uma meia estação. Vocês já vão ver. E como que foi o meu processo de criação dessas peças? Eu... Gente, quando eu comecei, né? Que a gente assinou o contrato, que a gente conversou. Eles me explicaram como deveria ser, como que era o projeto. Quando eu comecei a pesquisa, né? Quando eu fui me aprofundar na pesquisa, eu comi o site da Shein. Vale dizer que eu já sou uma usuária frequente do site. Quem me segue aqui mais tempo sabe disso. Eu compro muito lá por eu ser plus size e pelas roupas de lá serem a mesma vibe, né? Ter o meu estilo. Então, eu compro muito lá. Eu compro praticamente todo mês cerca de 300 reais lá, tá? Mas isso indefere, tá? Isso não tem nada a ver com o meu trabalho ou com a minha escolha. Até porque a minha conta lá nem foi usada, nem nada do tipo, tá? Isso não tem nada a ver. Eu ser uma consumidora da marca não tem nada a ver. Mas isso me ajudou porque eu já conhecia a plataforma. Eu já sabia mexer na plataforma. Eu já sabia achar o que eu queria na plataforma. De qualquer forma, mesmo se você não conhecer a marca com que você está trabalhando, é importante você estudar. Então, eu fui lá nos mais vendidos. Eu fiz uma busca, assim, das peças que mais saíam, das peças que mais esgotavam, pra saber o que o mercado estava consumindo. O mercado da XIN, o público da XIN estava consumindo. Então, além disso, eu entrei na página em anônimos, como a página anônimos, em páginas de outro país. Então, eu entrei como se fosse XIN Portugal, XIN França, XIN Estados Unidos, pra ver porque muda, né? A página principal da XIN no Brasil vem de peças que são com foco direcionado pro XIN Brasil. A página França, foco direcionado pra França. Até porque nós vivemos em estações diferentes. Então, é importante cada página ter o seu foco, né? O seu público-alvo. Então, eu comi, gente. Eu fiquei, assim, uma semana ali fazendo uma pesquisa aprofundada do que saía e do que não saía. Mesmo eu tendo um estilo mais rock, mais street, mais pesado, eu escolhi não fazer peças neste estilo. Porque eu achei que as peças que eu desenvolvi eram peças coringa e que iam sair com mais facilidade. Então, eu fui fazendo todo esse estudo como uma estilista faria mesmo pra uma marca. Aliás, eu sou uma estilista fazendo pra uma marca. Então, eu fiz um estudo de público-alvo da marca, do público que a gente queria atingir, do hemisfério que a gente queria atingir. A gente, eu digo, eu e a equipe que me auxiliou nisso, da Shein, a gente conversou bastante sobre... Pra entender, né, gente? Apesar da gente saber que é uma marca, saber meio que por fora tudo, tem dados que a empresa pode te passar. Isso em qualquer empresa, né? A empresa vai te passar alguns dados que são importantes ali pra você desenvolver a coleção. Que não são dados que... Enfim, dados importantes pra desenvolver a coleção mesmo. Então, pensando nisso, eu comecei a rabiscar. Eu desenvolvi várias peças que eu não prossegui, porque eu estava realmente com bloqueio. Vale dizer que, antes de desenvolver essas peças, eu já estava um tempo sem desenvolver nada. Porque eu foquei todas as minhas forças e todo o meu trabalho, o meu job, na área educacional. Então, eu estava focada nos meus cursos, nos meus vídeos ensinando, nos meus alunos. Eu deixei um pouco de lado trabalhar como freelancer, estilista freelancer, por um tempo. Um tempo grande, de quase dois anos. Então, quando eu voltei, aos poucos, eu já tinha pego um outro trabalho um pouco antes com uma outra empresa também chinesa. Eu já estava ali num processo, mas as empresas trabalham em formatos diferentes, independente do país onde elas estejam. cada confecção vai trabalhar num formato, cada empresa vai trabalhar num formato. Então, eu tive um pouco de dificuldade para criar pela imensidão da Shein. Eu fiquei muito confusa. Ah, eu vou fazer plus size, vou fazer infantil, eu vou fazer moda feminina, moda praia, moda açaí. O que eu vou fazer? Então, eu fiquei muito perdida. Eu demorei um pouco para me encontrar. Isso é comum, isso é comum com todo mundo, tá? Os primeiros desenhos que eu fiz, a primeira coleção que eu fiz, depois eu entendi que talvez eram coleções que muito focada, apesar de ter feito todo esse estudo que eu fiz, eu acabei nichando demais e talvez aquilo não seria viável para uma marca que atinge a tantas pessoas. Então, eu fui mudando e fui tentando entender. Até porque essa primeira coleção é mais para eu entender o público mesmo, para eu entender o que sai, o que não sai. Apesar de ter referência de tendência, a gente precisa entender o público da marca. Então, eu vou mostrar as peças para vocês, eu vou mostrar assim na minha mão, depois eu vou pôr aqui nesse manequim para vocês entenderem, porque ela não é do meu tamanho. Eu uso, lá na Shein, eu uso 0XL, é o GG, né? O primeiro número do Plus Size, e ela é G, tá, gente? Ela não cabe em mim, mas vai caber porque eu vou emagrecer. A cor, né? Já estou no mood aí. Eu vou pôr uma foto aqui também, as fotos da campanha da Shein, né? Que a Shein fez com a modelo. E assim, eu estou, apesar de ser uma cliente da marca e já saber da qualidade, eu estou, assim, muito feliz com a qualidade da peça. A costura, gente, é perfeita, bate inteira. O zíper, assim, os detalhes mesmo, é perfeito, é perfeita. A peça é perfeita. Então, eu não tenho o que dizer, foi exatamente como eu projetei, exatamente como eu mandei para eles, apesar dessa distância, né? Enfim, a confecção é toda na China, a gente conversar com o fuso horário, todas essas coisas, saiu perfeito, saiu exatamente como eu quis e eu estou muito feliz. O primeiro projeto foi um macacão, como eu disse, o Foco Noem é Brasil. Então, nós escolhemos, nós, eu, né, escolhi essa peça que fosse meia estação, que a pessoa conseguisse colocar sobreposições, que não fosse também tão quente, até porque eu pensei que no Brasil, as pessoas teriam a escolha de comprar também. Ó, além de todo o zíper invisível muito bem feito, ela ainda tem esses ilhós. Assim, a peça é perfeita mesmo, gente. É muito, muito, muito bem acabada. Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas vocês já viram aí nas fotos que ela tem esse recorte no meio e ombreiras, tá? A cor, super tendência, né? Super tendência desse ano. A segunda peça, eu ainda não abri. Eu abri agora com vocês. Eu ainda não abri. Acabou de chegar, na verdade. Elas chegaram em diferentes dias, porque a gente está com um probleminha na Receita Federal agora, está de greve, né? Mas tudo bem, não tem problema. Esse é o vestido. Ai, gente, eu preciso... Agora é uma meta mesmo emagrecer para usar. Ó, ele também tem ombreira, aqui no... para ficar com esse caimento assim, perfeito. Ele é de manga comprida, perfeita também a costura, perfeita, perfeita. Ele tem um grande recorte nas costas e um decote aqui na frente também. e aqui ele é assimétrico, ó, ele tem um recorte. Gente, é perfeito. Sério, eu estou... Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Aqui, ó, o zíper fica na lateral, para quem tem um busto mais avantajado, conseguir colocar, ó, sem ter dificuldade. É um zíper curtinho, é só para dar mais espaço aqui. Não, gente, ele é perfeito. E eu vou mostrar para vocês também no manequim. É... Assim, eu estou muito feliz, muito feliz, e eu decidi gravar esse vídeo primeiro, porque se você quiser adquirir as peças, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, vocês vão poder ter as minhas peças. Segundo, porque... É... Ah, é um reconhecimento, né, gente? Acho que eu já falei que é um reconhecimento. Eu fiquei tão, tão feliz quando chegou, ó, a etiqueta vem como Shinin X, né? Para quem me segue nas redes sociais, viu que eles postaram nas redes sociais deles e taguearam os artistas, então, os estilistas. Então, eu fui tagueada lá na postagem deles, no Instagram deles. E é isso, gente. Ai, já falei bastante, já falei 13 minutos. Eu só queria contar essa novidade para vocês. Eu já tinha contado na comunidade aqui do YouTube e também nas redes sociais. Quem me segue lá já também tinha visto, mas eu achei importante trazer as peças, mostrar para vocês os detalhes. Vocês são parte disso, claro. Sem vocês, eu não seria grande nas redes sociais, eu não teria esse reconhecimento. Então, eu vim agradecer. Muito obrigada por todo mundo que está aqui, por todo mundo que continua me mandando, mesmo eu tendo passado por essa fase mais distante, essa fase que eu estava um pouco confusa. Eu acho que todo mundo já viveu isso, né, de ficar um pouco confuso sobre o seu trabalho, sobre o que você está fazendo, principalmente aqui nas redes sociais. As mudanças são muito grandes, as plataformas novas chegam e a gente fica confuso. Mas vocês sempre estiveram aqui e vocês são parte disso. Eu tenho muito a agradecer a vocês. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês o meu curso. Ele não estava mais com o ticket aberto. Eu fechei esse ticket. Faz dois anos que esse ticket estava fechado. Mas a pedido de vocês, eu reabri. É o curso Método do Estilista Freelance. Ele está aqui embaixo para quem quiser trabalhar com marcas, captar marcas, encontrar marcas, criar um portfólio também. A gente tem um material novo de como criar um portfólio. Os links estão sempre aqui embaixo, tá, gente? Para quem também quer trabalhar nessa área, para quem não sabe como começar, eu decidi abrir, então, de novo o ticket. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado confuso. Espero que vocês estejam com saudade. Eu vou voltar a trazer bastante conteúdo para vocês. Já estou voltando aos pouquinhos, mas é isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.